E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste Dei o último dia na terra, o vídeo de hoje é de invasão, pessoal, nós vamos invadir a base do player 5177 Pessoal, complicado, tá? Base de player 5177 Já dei uma bisoiada aí na casa do camarada aí Vamos entrar aqui pra gente ver, vou estar mostrando pra vocês, deixei a minha R2C4 lá no carro Pra não ter problema na hora de a gente apertar errado aí Mas vamos que vamos que a parada vai ser louca Então pessoal, antes da gente começar a quebrar tudo aí Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? A inscrição arrebenta no like, pessoal, dá a moral no like aí, valeu? E o link do canal 2 tá aí na descrição, o primeiro link, beleza? Vamos lá pessoal, vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui como é que tá a parada aqui Pá, não sei o que lá, vamos pegar a C4 aqui, ó Ó, a base do camarada é esse daí, ó, tá vendo? A base grande Ó, a casinha dos cachorros Beleza? Casinha dos cachorros aqui, ó A gente não pode dar mole aqui nessas paradas aqui, ó Tá vendo? Tem outro compartimento aqui Separadamente esse compartimento aqui Eu não vou invadir por esse compartimento não, tá? Tem uma porta liberada ali, ó Tem uma parada de construção ali Pela janela, então já tem uma construçãozinha ali, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu dei uma olhada antes da gente começar aqui Eu dei uma olhada antes da gente começar E eu achei interessante a gente invadir por aqui, pessoal, ó Pela casa do cachorro aqui, ó Devagarinho aqui, ó Vem aqui na casa do cachorro aqui, ó Vamos botar pra cá, que é assim Vamos entrar por aqui, pessoal Aqui tem uma... Tem uma árvorezinha aqui, hein, pessoal Vamos... Vamos ver aqui, ó Não, tem que vir pra cá Vamos botar aqui, pessoal Vamos botar essa C4 aqui e vambora Vamos meter o pé aqui, pessoal Vamos meter o pé aqui, ó Explodiu Boa, 16 de barulho aqui, pessoal 16 de barulho aqui Beleza Vamos ver aqui como é que tá... É, tem uma paradinha aqui, beleza Tem a motoca do camarada aqui Ué, tem uma paradinha aqui, ó Tá vendo? Não sabia que tinha uma paradinha aqui não, ó lá Pra você clicar pra ver E tem a parte grande da moto, ó Vocês já tinham visto isso? Não tinha visto isso, não Não vou fazer isso agora, não Tem um caixote aqui Tem uma árvore, tem um caixote aqui Eu podia ter aberto por ali, né Quebrava já o caixote, ó Tem esse caixote aqui Tem esse aqui, pessoal Ó, rapaz Tá topzinho aqui, hein Tá bonito Aqui deve ser o cofre dele, hein, pessoal Aqui deve ser o cofre dele Será que tem caixote nas quatro pontas? Aí é top Se tiver caixote nas quatro pontas Colocar aqui Ou colocar aqui Aqui na porta Acho que não tem não Aqui tá atrapalhando Não dá pra botar, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar aqui, pessoal Vamos quebrar aqui, ó Vamos ver quanto que a gente vai dar de barulho aqui, ó Show 25 Será que vai vir aqui o zumbi aqui, pessoal? Vamos ver, ó Veio o zumbi Veio o zumbi Veio o zumbi Beleza Show Show Beleza Vamos lá 50 Vem aqui, ó Show Mete o pé, tuba Boa Eles vêm Hahaha, moleque Show Beleza Ó, ó Ó Pega esses fraquinhos aí Mete o pé Ih, opa Quase morri, hein Quase morri, hein, pessoal Quase morri, hein Beleza Aqui, ó Arranquei o cucurucu Eu não sei o que o boneco tá fazendo essa palhaçada Beleza Show Beleza Pega aí Ah, eu tô caindo no espinho ali, ó Pessoal Agora eu fiquei Agora eu fiquei ligado ali Eu tô caindo no espinho ali, beleza 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 Vamos comer aí, ó Tem uma Uma latinha aqui Beleza Eu completamos 100% Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos quebrar aqui E eu nem vi aquele caixote lá Mas tá maneiro Vamos ver o que tem naquele caixote lá 33, tá bom 33 não tá ruim não, hein, pessoal Uh 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 Moleque Que que é isso? Que que é isso aqui, pessoal? Que show, cara Que show Beleza Beleza Vamos deixar essas paradas aqui Vamos deixar essas paradas aqui Vamos pegar esse rachacuca aqui Os cupons verde Cupons verde A gente pega Beleza Beleza Vamos ver aqui Primeiro aqui Vamos ver esse outro aqui, ó Vamos ver esse outro aqui Ó Uh Gloque Alumínio Rapaz Toro de carvalho aqui Show de bola Ah, moleque Eu tô Indeciso aqui Que a gente vai fazer aqui, hein E essa árvore aqui, pessoal? E essa árvore aqui? Como é que quebra isso daqui? Vou ter que quebrar a árvore? É, vou ter que quebrar a árvore, pessoal Vou ter que quebrar a árvore aqui Ah, o inventário tá lotado O inventário tá lotado, pessoal Vamos jogar aqui, então Essa Vamos jogar esses 21 cupons aqui Beleza Show Quebra aí Bonito Quebrou Quebrou Será que vai vir um zumbi aqui? Quebra aí Beleza Show Quebrou 43, pessoal 43 Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Beleza Que vai vir um zumbi Será que vem um zumbi aqui? Não veio, não Estamos bem na fita, pessoal Vamos pegar aqui o outro Vamos pegar o outro C4 aqui, pessoal Que eu vou explodir Essa parada por aqui, hein Eu vou explodir Vamos ver, cara Eu vou explodir aqui do lado da Pô, travou aqui? Que merda Aqui Ou aqui? Vou explodir aqui, pessoal Vou explodir aqui pra ver qual é Beleza Mete o pé aí, ó Show Ih, moleque Caraca, veio tudo de uma vez, pessoal Veio tudo de uma vez Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Que a gente tá correndo bastante Que a gente pega e sapeca logo esses aqui Antes que venham os gordões Tá? Pega aqui, ó Show A gente vai se desviando aqui dos gordões aqui Beleza Come aí, ó Será que eu vou Acho que eu vou botar aí nos espinhos aqui, hein, pessoal Os espinhos estão ao contrário, malandro Que base Nube é essa? Ha, 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 ha Caraca, minha roupa tá Tá zoada Minha roupa, hein, pessoal Minha roupa tá zoada Tão me ligando agora Não acredito Tão me ligando agora Ha, ha, ha Beleza Show Show de bola Vamos lá Vamos lá Pega aí, ó Pega aí Beleza Eu não quero gastar minha Minha arma toda agora, pessoal Não quero Mas acho que eu vou ter que Eu vou ter que Vou ter que gastar ela aqui, pessoal Vou ter que gastar ela aqui Que tá complicado de matar eles aí, beleza? Então vamos lá Vamos lá Katana aqui Show Pega ele aí, ó Pega ele aí Ih, rapaz Fiquei sem roupa aqui, hein Fiquei sem roupa Vou ter que utilizar ela, pessoal Vou ter que utilizar ela aqui Bolado Ha, ha, ha Moleque E entrei na casinha do cachorro aqui Beleza Vamos ver aqui O cachote aqui Que nós abrimos aqui, ó Pessoal Opa Vem uma glockzinha aqui, ó Show Show de bola Temos dois machadinhos aqui, hein Vamos pegar essa glockzinha aqui Vamos botar pra cá Dois machadinhos É, tem muita coisa pra gente levar, pessoal Tem muita... Uh, moleque Isso aqui é bom Alumínio aqui também Vamos pegar esse... Racha cuca aqui, ó Vamos pegando logo as paradas... Interessante Aqui dá pra deixar, tá, pessoal? Aqui dá pra deixar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pá, cá tem machadinho pra caraca, pessoal Vou deixar esse machadinho aqui Esse machadinho a gente faz, tá, pessoal? Essa é a grande verdade Esse cupom aqui é muito interessante Muito interessante Muito interessante Borracha Katana Joga essa pra cá Deixa essa daqui Boa Aqui, vamos ver Fita Eu tenho muita fita Tenho muita fita Vamos ver aqui, pessoal Uma glockzinha Vamos levar Isso aqui a gente vai levar Rapaz Vamos beber água aqui, ó Vamos botar essa água aqui Show de bola Pega isso aqui E pega essa tora aqui Combustível, pessoal A princípio não tá valendo pro tuba, tá? Não tenho moto ainda Vamos entrar aqui na parada aqui Vamos ver aqui Pô, vambora Caralho, que merda Que raiva que dá, hein, pessoal? O que que tem aqui, ó? Tem um baúzinho aqui Ah, moleque Vamos colocar aqui no lugar Dessa machadinha aqui Vamos colocar no lugar Dessa outra aqui Vamos colocar no lugar Da borracha Por enquanto Por enquanto isso aí Vamos abrir esses caixotes aqui, pessoal Tomara que tenha pra gente Abrir todos os caixotes Que tem aqui, tá? Sem Viu e zumbi, hein? Eles estão vindo Eles estão vindo Caraca, fiquei preso, hein? Fiquei preso aqui, hein, pessoal Vambora Meteu o pé daqui, tuba Meteu o pé daqui Beleza A gente é mais rápido, né? Boa, boa Tivemos que usar essa arma aqui Boladona, né? Não teve jeito Infelizmente Vamos ter que gastar essa arma aqui Mas caraca Nós conseguimos muita arma, pessoal Conseguimos muita arma Invasão top mesmo Top mesmo Boa Vamos por aqui Caraca, que invasão top Tomara que eles não venham de novo aí Pra gente poder Ver o que a gente vai fazer aqui, hein, pessoal Vamos ver aqui Show de bola Beleza, show Vamos quebrar esse baú aqui Rapaz Hum Frangão Frangão Boladão Vamos comer aí Show de bola Beleza Tomo com a vida full Tem mais aqui Pra gente quebrar aqui Tem mais um aqui, pessoal Vamos quebrar logo esse aqui A gente já se desfarra da remachadinha aqui, né Será que vem? Será que vem zumbi? Olha isso, pessoal Olha que top Rapaz Eu já não sei mais o que fazer aqui, hein Na moral Já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que pegar Tem um motor ali Pega isso aqui Essa atadura aqui, ó Show 8 Completamos 20 certinho, tá, pessoal Vamos ver aqui, ó Vamos ver Pá Beleza Eu quero arma, cara Eu quero arma Quero arma de fogo Pega aí Beleza Que a gente vai ter que deixar pra trás aqui, pessoal Essa arma silenciadora Não tem jeito Vamos ter que pegar Acho que eu vou deixar a katana aqui, hein, pessoal Infelizmente Vamos deixar a katana aqui Rapaziada Pô, esse frangão aí Seria top pegar esses frangos, cara Ah, vamos deixar um rachacuga, cara Vou ter que pegar esses 20 frangos aqui Que é muito difícil a gente conseguir frango, pessoal Muito difícil mesmo Vamos comer aqui Eu acho Eu acho que nós fizemos a melhor coisa aí Pô, bauxita, cara Bauxita é top Ouro também A gente Ouro vai ter uma utilidade legal Mas vamos deixar A princípio eu acho que é isso daí, pessoal A princípio eu acho que é isso daí Vamos ver aqui, ó Dá pra deixar aqui Um motorzinho Motor é importante Aquelas borrachinhas também Eu fiz muita falta pra gente, tá, pessoal? Isso aqui, ó Tá incompleto do cara Se tivesse bom Também não ia dar pra levar, né? Beleza Aqui nós já pegamos as paradas Tem que pegar Tomo tudo com a atadura aqui Beleza, ó Um alumínio aqui Pá É, pessoal O vídeo de hoje é esse daí Isso aqui a gente pega lá Isso aqui também tem de montão Isso aqui é importante, cara Esse amplificador aí Mas tá maneiro, tá maneiro Pessoal, o que eu vou deixar aí Vai ser isso aí mesmo Eu só fiquei encafifado Vamos ver a moto dele Vamos ver a moto dele A moto dele, olha isso Vamos pegar as paradas aqui Podia dar pra pegar, né, pessoal? Tá completa Isso é foto guidão Essa paradinha aqui é o que, pessoal? Inventário lotado? O que seria isso? Deixa eu ver aqui Deixa eu botar uma paradinha aqui Deixa eu botar esse frangão aqui Inventário lotado? O que é isso que eu peguei? Ah, uma pedra, gente Uma pedra Ele conseguiu construir a moto Em cima de uma pedra Pessoal, espero que vocês tenham gostado Da invasão aí Foi top demais Valeu? Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tamo junto, abração Foi E aí E aí lado Obrigado.